Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa teleentrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual recomeçaram as aulas nesta segunda-feira, 6 de março. O movimento nas escolas foi dentro do esperado e os alunos participaram de atividades com professores. Cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés, cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés. Ómbros, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombros, joelhos e pés, joelhos e pés. Agora aqui depois a letrinha I, I, O, O, U. O que a gente pode começar a desenhar? O que começa com a letrinha A? Anel. Anel, vamos colocar aqui a letrinha, o desenho do anel na letrinha A. Na Escola Municipal José Divino Barbosa Pereira, a diretora Marlova Gonçalves falou sobre o entusiasmo da equipe de professores do município. Bom, primeiro dia, nós professores, docentes sempre ansiosos, né, por começar, os alunos também, não deu nenhum problema de adaptação, né, graças a Deus. E estamos com 640 alunos, né, pessoas esperando vaga. E nossa escola tá de parabéns, né, é tudo de bom trabalhar aqui, os nossos alunos são ótimos, gosto muito. E nossa escola tá de parabéns.